Os participantes do colóquio discutiram os desafios para a implementação do direito ambiental das águas na América Latina. Trocaram experiências de boas práticas jurídicas e legislativas para a implementação desse direito. E destacaram a urgência do debate, chamando a atenção para a relação entre o direito ambiental das águas e os direitos humanos. A senadora mexicana, Gabriela Cuevas, lembrou que há três anos, durante o sétimo Fórum Mundial, realizado na Coreia do Sul, representantes de parlamentos de 27 países assumiram oito compromissos ligados ao uso sustentável das águas. Ela disse que hoje, dois bilhões de pessoas vivem em países com sérias restrições hídricas. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, defendeu a ideia de que a água, antes de ser vista como uma mercadoria, deve sim ser vista como um direito fundamental do ser humano, essencial à vida. Já o senador Jorge Viana disse que, segundo especialistas, se a escassez hídrica continuar crescendo no ritmo atual, até 2030, deveremos ter pelo menos mais 700 milhões de refugiados em busca de água pelo mundo. O Brasil, que tem 12% da água do planeta, tem que tomar uma atitude, mas é uma atitude que tem que ser de todos os brasileiros, desperdiçar menos, ter acesso e garantir uma boa legislação para que aquilo que nós estamos pretendendo estabelecer na Constituição possa valer, a água como um direito humano. A água cada vez torna-se mais escassa e é preciso tratá-la não apenas como um componente do meio ambiente, como um direito relacionado com o consumidor, mas também do ponto de vista do ser humano. O ser humano, para sobreviver, precisa de água, a água é um bem essencial à vida, e é assim que nós queremos situar o debate de hoje, porque, embora prevista na lei brasileira, sobre muitos aspectos, a regulamentação da água, ela ainda não está declarada como direito humano fundamental. A oitava edição do Fórum Mundial da Água acontece até a próxima sexta-feira, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília.